Fala aí galera, estou aqui na Nossa Senhora do Amparo Lava Jato, Master Jato Vou fazer um desafio para ganhar alimento para doar para alguém Patrocínio, olhos de patrocínio Vou tomar um banho de óleo queimado para ganhar mantimento Cheguei Partiu Aê Manda um alô ali Aê, limpa a terra, rova aí Aê, um quilo de alimento, ó Aê, ó, Lava Jato Está patrocinando o alimento E nós vamos tomar um banho de óleo queimado para ganhar mantimento para doar para alguém Chama, piruleto Dá uma rodadinha Uma voltinha, uma voltinha Caraca Igual fisiculturista Caralho Caralho Agora vai salvar na mandeirona, hein Agora Pera aí Pera É que escreve? Vai valorar Isso aí vai machucar não, né Pô Aê, coisa linda Caralho, que porra que porra Caralho Vai sair limpa, hein Caralho Caralho, que pressão Caralho É limpa a terra nova, patrão Caralho 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 Tchau, tchau.